Salve, salve, nação! Nossa vambora com um vídeo aqui, um vídeo bastante esperado por algumas pessoas aqui no canal, né? Sobre a opinião do Fabio Sormani, né? Fabio Sormani, pra quem não sabe, antes do jogo ele estava torcendo para o Fluminense, dizia que o Fluminense era o favorito e dizia que o Fluminense iria ganhar o jogo, né? E aquilo, após o Flamengo ganhar, vambora que regime a opinião do Fabio Sormani após a vitória do Flamengo. Será que essa vitória surpreendeu o Fabio Sormani? O Benjamin Bach também, que a gente vai reger sobre ele. Então, é o vídeo esperado aqui, então já vai deixando o seu like aí, o seu like. No final do vídeo, deixe seus comentários em relação às falas dele. Então, sem mais enrolação, vambora pro vídeo aí, né? Like, a inscrição já ajuda. Créditos ao canal do Sormani, né? E o canal do Benjamin Bach, link na descrição como créditos. E vambora pro vídeo, para o que eles falam sobre o Flamengo. Será que essa vitória surpreendeu eles? Hum, vambora pro vídeo, tamo junto aí. Like. No canal do Sormani, eu queria falar sobre o clássico no Rio de Janeiro. Vitória do Flamengo por 2x0 sobre o Fluminense. E o Flamengo abre uma grande vantagem na decisão no Rio de Janeiro. Eu confesso a vocês que não esperava isso. Eu esperava pela vitória do Fluminense, inclusive em dois jogos. Cheguei até a gravar um vídeo na PlacarTV falando sobre isso. O meu favorito era o Fluminense. Mas não foi o que se viu em campo. Embora tenha feito o primeiro tempo muito bom, ele dominou o Flamengo. O Fluminense no segundo tempo. Eu não entendi por que é que o Keno saiu pra entrada do Piranha. Não sei. O Fluminense perdeu muito da sua força na etapa final. E o Flamengo foi construindo a sua vitória de 2x0 através do lateral esquerdo. Ayrton Lucas, que marcou o primeiro gol e deu assistência pro Pedro fazer o segundo gol. Eu acreditava no Fluminense, pelo retrospecto, entre as duas equipes. Desde 2019, quando o Flamengo montou esse esquadrão e até citei-lo. O Fluminense nos últimos 10 jogos ganhou 6. Foram 2 empates e 1 vitória pro Flamengo. E 2 vitórias pro Flamengo. Perdão. O retrospecto era amplamente favorável ao Fluminense. O Fluminense estava completo. Não tinha ali grandes problemas. O Flamengo jogando sem uma rascaeta. Que pra muitos é o melhor jogador do time do Flamengo. O cérebro, a cabeça pensante. E sem contar que o Fluminense joga, nesse momento, um futebol melhor do que o Flamengo. Melhor do que o Flamengo. Então, por tudo isso, eu entendi que o Fluminense ia ser campeão carioca. Não acabou ainda a decisão, é verdade. Temos ainda mais um jogo pela frente. Mas o Flamengo dá um passo gigantesco pra ganhar o campeonato no Rio de Janeiro. As expulsões do Samuel Xavier e do Fernando Diniz também contribuíram um pouco pra que o Fluminense não conseguisse encontrar uma reação, pelo menos pra fazer um golzinho. pra levar pro próximo domingo algo mais palpável pra ele, né? Pra ele tentar reverter essa decisão e, quem sabe, ganhar o campeonato carioca pela segunda vez em seguida. Mais expulsão do Samuel Xavier. Deixou o Fluminense com jogador a menos. O Fernando Diniz também foi expulso. Ficou sem o professor do lado de fora, que é muito importante. E isso aí foi um bate pro Flamengo, pro Fluminense. E o Flamengo só não fez mais gols porque ele tirou o pé, hein? Dá pra fazer mais gols, sim. Seguinte, gente. O Flamengo já é campeão? Praticamente sim. Praticamente sim. É um time experiente. Eu não acho que deve deixar escapar esse título, não. Um time que tem Everton Ribeiro, Vidal, Gabriel, Pedro, Gerson. São jogadores muito experientes. Davi Luiz. São jogadores muito experientes. Muito experientes. Eles vão conseguir, certamente, controlar esse Fluminense no jogo do próximo domingo. E não devem deixar escapar o título de campeão carioca. Que seria, então, o primeiro título do Vitor Pereira aqui no Brasil. Porque, se a gente for lembrar, tá? Se agora a vara aqui também não significa muita coisa. O Fluminense venceu diante desse próprio Flamengo. E o Diniz foi campeão pela primeira vez. Então, se pergunta aí, o Dinizismo, depois disso, atola? Não decola? Atola? É. Na hora importante, o Diniz não consegue fazer o Fluminense chocar, né? Na hora importante, na cereja do bolo, o Fluminense deixa, pelo menos até agora, escapar a oportunidade de ganhar um título. Eu acho ruim, entendeu? Eu acho ruim porque, pro futebol brasileiro, pro nosso futebol e também pro futebol, a proposta do Fernando Diniz vai ao encontro do que eu gosto, entendeu? Do futebol jogado pra frente, bonito, envolvente, cheio de gols e vitórias. Mas precisa ganhar um título, cara. Se não ganha, não tem jeito. Não tem jeito. Por melhor que você jogue, por mais bonito que seja o seu futebol, o futebol é um esporte de competição. O que interessa é quem ganha. O que interessa é quem ganha. Você pode jogar o futebol mais lindo do planeta. Seleção brasileira em 82. Foi maravilhosa. Até hoje todo mundo fala dela. Mas não ganhou. O que ganhou foi a Itália. Então o futebol, ele é marcado por conquistas. Entendeu? Por conquistas. E não por vitórias pontuais aqui ou ali. Eu acho uma pena. Eu falei e repito, estava torcendo muito pro Fluminense ganhar esse campeonato porque eu acho que o Fernando Diniz traria muita coisa boa pro nosso futebol. Eu acho que com essa derrota dele, ao que tudo indica, no campeonato do Rio de Janeiro, teremos mesmo alguém como o Ancelotti à frente da seleção brasileira. Pra mim é mais do mesmo. Ah, mas ele é melhor que os nossos. Claro que é. Mas não tem nenhuma revolução na proposta de trabalho do Ancelotti. Revolução a gente vê no trabalho do Guardiola. A gente vê no trabalho do Klopp. Tá mal. Tá indo super mal. Tá indo super mal. Mas a gente vê coisas diferentes. No Ancelotti eu não vejo nada diferente. E se ele vier pra seleção brasileira, o que ele vai fazer aqui é tentar fazer esses jogadores que estão aí jogar de bola. Diferente. Algo revolucionário. Como a Holanda de 74 fez. Ou aquela seleção brasileira de 82 também. A Holanda também não ganhou. É preciso ganhar. E aí eu preciso ganhar. O Guardiola ganha. Os outros, nessa estrela do Guardiola, precisam ganhar também. Entendeu? O que interessa no final é ser campeão. Botou no banco. O Gabigol, cara. Por mais que o Gabigol, às vezes, possa não estar 100%. Gabigol é um jogador decisivo. Não pode ir pro banco, na minha opinião. E aí, primeiro tempo começou, o Fluminense jogou muito melhor que o Flamengo, dominou. Tinha hora que botou o Flamengo na roda. Esse André do Fluminense joga muita bola, muita bola. Bom jogador. Gerson, o Gerson, gente. É muito bom jogador. Só que o Gerson, gente. Nessa volta dele ao Flamengo, ele não tá jogando nada. Ele tá errando passes bobos. Ontem ele quase deu um gol pro Fluminense. Então, ele tá mal. Ele tá mal. Ah, esqueci. Já se inscreveu aí no canal do Benjo? Não? Não clique aí. É só se inscrever. Não esquece de dar o seu like. Dá o like. E ativa o sininho pra receber todas as postagens na hora. E segunda-feira, meio-dia, tem papo ré. Tem Kleber Gladiador, o véio, o mano. Aí entrou a lei do ex, o Ayrton Lucas, que fez um partidaço. Pra mim, foi o melhor jogador do Flamengo, foi o Ayrton Lucas. Aí o Ayrton Lucas fez um a zero. Aí, parceiro, desmontou o time do Fluminense. Desmontou. No segundo tempo, aí sim, eu acho que o Vitor Pereira, ele viu que ele tinha escalado mal. E aí ele resolveu mexer no time. Aí, meus parceiros, o cara faz assim, ó. Ele olha pra trás ali, no banco de reserva. Tinha. Ele colocou Vidal, Gabigol, Everton Ribeiro e Felipe Luiz. Ele colocou os quatro numa leva só. Qual clube na América do Sul, na América do Sul, qual clube que o treinador olha pro banco de reserva e tem essas opções pra colocar? E isso que depois ainda colocou o Matheus Gonçalves, esse moleque, na América do Sul. Qual clube que o treinador olha pro banco de reserva e tem essas opções pra colocar? E isso que depois ainda colocou o Matheus Gonçalves, esse moleque aí, bota no final, mas que joga barbaridade. Joga barbaridade. Esse moleque é bom demais. Aí, o Fluminense se perdeu. Aí o Pedro, ex-fluminense, vai lá, ou a lei doente de novo, fez 2x0. E aí, cara, o Fluminense entrou em desespero. Na minha opinião, na minha opinião, o Samuel Xavier, que vinha jogando bem, deu um pisão no tornozelo do Ayrton Lucas. Pra mim, a expulsão justíssima. Justíssima. Não tem o que questionar. aí o pessoal reclama, pô, mas teve um lance parecido, que o, o que que era? Acho que era o Léo Pereira, o último homem, não foi expulso. Né? Cara, o que que eu vou fazer? A arbitragem no futebol brasileiro não tem critério. Agora, eu tava na dúvida se ele era o último homem, porque tem aquele, não sei se ele tava lá indo em direção ao gol, tá bom? Enfim, eu achei que na hora, eu achei que aquele cartão amarelo foi bem aplicado. Mas se ele tivesse dado vermelho, também não, não, não daria confusão nenhuma. Agora, o cartão vermelho do Ayrton Lucas, do, desculpa, do Samuel Xavier, não tem o que questionar, gente. Ele dá um pisão no tornozelo do Ayrton Lucas. Aí, o Fernando Diniz perde a cabeça, deve ter xingado o árbitro pra caceta, foi expulso também, o Flamengo tomou conta do jogo. Aí, meu amigo, é isso, quando a Cavalaria entrou, aí com o jogador a mais, na minha opinião, na minha opinião, eu acho que o Flamengo está 99% com a mão na taça. Pra mim, a chance do Fluminense reverter esse placar é praticamente impossível, não é impossível, porque, como diria o Chorão, o impossível é só questão de opinião, e o futebol, tudo é possível. Agora, eu não acredito que o Fluminense vai reverter. Primeiro, porque é uma vantagem considerável, em primeiro lugar. A vantagem que o Flamengo tem é boa, é grande. Segundo, que a qualidade do elenco do Flamengo, por mais que o Vitor Pereira tente, às vezes, estragar as coisas, mas ele tem tantas opções no banco, que até quando ele estraga, depois é fácil pra ele arrumar. a torcida do Flamengo pra variar sempre vai ser maioria, então agora, então, vai debitar com 80, 90% no Maracanã. Fluminense ainda bem desfalcado agora, Samuel Xavier já não vai jogar, enfim, eu acho, na minha opinião, o Flamengo será o campeão carioca e será o primeiro título do Vitor Pereira no Flamengo. Então, galera, se inscreve. Então, é isso aí, mais um vídeo, eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários, o que você achou sobre a fala de Sormane e do Ben. Eu quero, antes de eu falar aqui, eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários, então vai aqui nos comentários, deixa a sua opinião, beleza? E o like também pra ajudar aí, né? É aquele, vamos dar continuidade aqui ao vídeo rapidinho, antes da gente encerrar. O Sormane, ele já é de um tempo já, principalmente na placa TV onde ele apresenta o programa agora, ele falou que o Fluminense era o favorito e o Fluminense iria ganhar. Beleza, faz parte do futebol, né? Não ganhou, porque o Flamengo foi melhor em alguns determinados lances do jogo, e foi mais efetivo nas finalizações. Teve a expulsão também que contribuiu, mas o Flamengo já estava ganhando o jogo já também, né? E depois o Flamengo conseguiu ganhar o jogo, abrir o placar, o Ayrton Lucas estava jogando uma barbaridade, aquele quarteto, Gab, Vidal, Ribeiro, e o Gab, quem é o turnê? Foi o Gab, Vidal, é o Victor Ribeiro e o Felipe eles entraram, aí o Flamengo começou a tomar conta do jogo. Foi aos 20 minutos, se não me engano, do segundo tempo. Dali pra frente, o Flamengo tomou conta do jogo. gostei de ver a expulsão e de lá pra cá é a história. É aquilo, o Flamengo sim mostrou uma evolução bem pouca mesmo, mas óbvio e espero que possa melhorar muito mais, né? Um ponto que eu gostei é que o Flamengo não levou gol. por incrível que pareça, né? Um ponto que eu gostei, o Flamengo não levou gol e alguns erros que teve no primeiro tempo do jogo que voltou a se repetir. Flamengo errando, errando, troca de passe. Troca de passe. Ali que a gente 5, 6 metros e dando chance pro seu adversário, né? Principalmente aquele passe erradíssimo do Gerson que ele deu o passe sem olhar pro Ayrton Lucas, né? O Ares conseguiu se antecipar e quase fez o gol, né? O Santos defendeu. Então, esses erros de passe que o Flamengo comete, né? Na transição da zaga pro meio de campo e pro ataque, o Flamengo tem que parar de cometer esses erros, né? Bobo. No segundo tempo, o Flamengo chegou a melhorar, né? Logo no início do segundo tempo saiu o gol do Ayrton Lucas. depois ampliou a discussão entrou o quarteto e de lá pra lá é a história. É aquilo. Se a gente fosse analisar se a gente fosse analisar antes desse jogo começar óbvio que o Fluminense levava um pouco favoritismo pelo futebol que apresentava pelos seus últimos jogos contra o Flamengo, né? E levava um pouco de favoritismo. Beleza. Isso aí eu entendo. Tranquilo. Só que aquilo um ponto que me chamou atenção antes do jogo começar antes da escalação sair é que ninguém ninguém nem o X9 do Flamengo conseguiu descobrir a escalação do Vitor Pereira. Eu acho que isso foi um dos pontos mais importantes, né? Ninguém conseguiu vazar a escalação do Flamengo. O Vitor Pereira fez uma escalação que ninguém deviava todos os meios de comunicação do Brasil aqui todos os meios de comunicação tentava ah, essa aqui aprovava a escalação todo mundo tinha o indício que o Everton Ribeiro seria titular que acabou não acontecendo porque ele deu entrevista coletiva antes dos jogos antes, é na quinta na sexta-feira mais ou menos aí e ele acabou não sendo titular então, a escalação pegou muita gente surpresa, pegou mas foi uma escalação que foi até boa entendeu? Eu acho que o Matheus França não fez uma boa fez uma partida ele regular nota 5, 6 entendeu? Ajudou muito na marcação ali participou do primeiro gol mas eu vejo muitas pessoas tipo como o Mauro César Pereira falou que o Matheus França fez uma excelente partida boa, excelente partida boa, excelente partida e eu não achei foi uma partida regular ele participou do primeiro gol mas tudo bem depois do segundo tempo entrou os caras aí mas o jogo já estava já estava eu falei, eu já estava ganhando mas é que depois que entrou o quarteto eu falei, meu começou a ganhar no jogo tendo mais tranquilidade para decidir decidir as suas decisões dentro do campo e ficou mais tranquilo para o jogo depois do do quarteto que entrou mas é aquilo é um placabão 2x0 eu acho que poderia tentar rascar um 3x0 mas acabou não acontecendo e aquilo aí o Vitor Pereira vai ter mais uma semana de tranquilidade tranquilidade até Libertadores até Libertadores e agora quarta-feira a gente vai enfrentar o Alcas lá em Quito acho que é Quito se não me engano o Alcas Quito acho que é Quito se não me engano e é isso aí o Flamengo venceu jogou bem pelo menos no segundo tempo chegou a apresentar o bom futebol no segundo tempo porque o primeiro foi detestável no primeiro tempo na minha visão meio de campo o Flamengo não existia errando muito passo bobo aí quase o Áries fez o gol mas é aquilo importante que venceu e abriu uma boa vantagem para no final e o Sormani como ele diz a vitória do do Flamengo me surpreendeu é aquilo faz parte faz parte o X9 não divulgou a escalação e acabou surpreendendo o próprio Diniz que venceu o jogo né tamo junto galera é nóis aí deixa o seu like o seu like é bastante importante então não custa nada você deixar o like para me ajudar aí e é isso aí valeu e bebam água valeu